De maneira geral, o mundo enfrenta uma escassez de ovos. É o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, nos países da Ásia e também na União Europeia. Isso se deve, essencialmente, à influência viária que tem causado perdas econômicas nas granjas e também aos custos de produção, especialmente no caso da Europa, a questão da energia, tudo isso tem feito com que haja dificuldades na oferta de ovos em várias partes do mundo. Não é o caso do Brasil. Não faltará ovo no Brasil. Agora, naturalmente, o Brasil pode ter um aumento de preços dos ovos em função do aumento excessivo dos custos de produção. Lembrando que milho e farelo de soja correspondem a 80% do total dos custos de produção. E esses custos do milho e do farelo de soja aumentaram mais de 150% nos últimos anos. O Brasil também é um país livre de influência viária e deverá manter esse status. Isso, naturalmente, pode fazer com que o Brasil seja mais chamado a exportar um pouco mais de volume. Mas é importante a gente dizer que o Brasil exporta apenas 0,5% do total produzido. 99,5%, então, ficam aqui para o consumidor doméstico. Então, não há risco de falta de produto aqui no nosso país. O que pode, eventualmente, acontecer é, naturalmente, um ajuste de preços para que os produtores possam continuar produzindo e ofertando essa proteína de qualidade que também ainda é bastante acessível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto